A partir de hoje estamos começando um novo quadro no programa. Para você que gosta de qualidade nos segmentos moda e imóveis, você sem dúvida vai gostar desse quadro. A ideia é excelente e nós do programa Portfólio temos o maior prazer em participar desse projeto. Que na verdade o pontapé inicial foi dado por um super parceiro, a Padrão Imóveis. A partir de hoje começa aqui no programa o quadro Fashion Imóveis. Nessa matéria nós vamos te dar algumas pistas de como vai funcionar todo esse projeto. Acompanhe! Estamos no coquetel de entrega do Edifício Life para conversar agora com o Fernando. Essa sensação aqui é muito boa, muita gente feliz, né? E eu imagino que para vocês também é muito bom poder oferecer e proporcionar a realização do sonho de tanta gente. Me fala um pouquinho desse momento aqui. Uma satisfação muito grande, né? É a terceira obra que a gente entrega em Natal esse ano. E você tem um empreendimento desse impacto, lá do Mide, com duas torres. Uma área comum muito generosa. Então as pessoas entregam no prazo a obra. Agora, gente, a Padrão Imóveis escolheu a entrega desse apartamento para dar início a um quadro que, sem dúvida nenhuma, vai fazer muito sucesso aqui no programa Portfólio. Me fala um pouquinho dessa parceria com a Padrão Imóveis e o que vocês estão achando dessa ideia fashion, de misturar esses parceiros todos, de unir, né? Agregar tantos parceiros legais, a ideias legais também de vocês. Foi uma sacada muito genial aí da Padrão. A Padrão Imobiliária é muito profissional. Desde que nós chegamos aqui, ela sempre nos acompanha, sempre vestiu nossa camisa, acreditou nela e também depositou. Então é o seguinte, a Moura do B é uma empresa que iniciou há 30 anos atrás no alto padrão, né? Esse nome de qualidade. E a Padrão, sacando essa questão diferencial de grife, veio com essa campanha do Fashion Imóveis. Vocês entraram no mercado potiguá em grande estilo, né? São excelentes empreendimentos e esse, então, eu acho que vocês realmente confirmaram toda a credibilidade. O apartamento está lindo. O que a cidade merece, né? E Natal já é uma cidade por si só, de edifícios altos. E não poderia ser diferente a gente também entrar no mercado com um produto igual ao milhão que a gente tem feito em Recife. E a gente aqui foi um aprendizado aqui, pra nós aqui, Natal aqui veio só até somar, tá certo? Com a expertise que a gente tinha em Recife. Gente, a gente vai conversar com o Roberto agora, pra entender um pouquinho dos diferenciais desse apartamento que encantou tanta gente, que tá fazendo tanta gente feliz nessa noite, né? A gente sempre tá preocupado pelo volume de empreendimentos que a gente entrega. Nós já entregamos 450 unidades só esse ano aqui em Natal. A gente tem muita preocupação de nossas unidades não terem patologia nem problemas futuros. Por dois motivos. O cliente não tem que estar satisfeito só na entrega. Tem que estar satisfeito na vida do prédio. Não só satisfeito na não ter despesa, nem ter que consertar o que tá quebrado, como também ter pouca despesa de manutenção. Pode até parecer clichê, mas qual é o sentimento de estar participando desse momento, recebendo um apartamento depois de três anos, né? Eu acho que desde a venda, a execução, são três anos. Me conta o que vocês estão sentindo. Pra nós que acompanhamos a obra desde o seu início, né? É um momento de alegria, né? A gente vê uma obra finalizada, vê o nosso apartamento prontinho pra morar. Realmente é um momento de felicidade. Um momento que traz pra gente um sossego diferente, né? Um dormir diferente essa noite. O que mais te atraiu no empreendimento? Na hora que vocês resolveram comprar, você disse, esse realmente é um detalhe que é imprescindível pra gente decidir? É que ele é professor do instituto. Então, ele praticamente irá trabalhar a pé. Então, isso é conforto também pra gente. Um pouco mais de tranquilidade, né? De proximidade. Tem escolas aqui também. Porque a família é o centro pra nós. É o mais importante. A gente comprou antes do lançamento. A padrão nos avisou, numa coincidência com a padrão, que a gente ia alugar um apartamento. E aí tinha esse empreendimento pra vender antes do lançamento. O que foi que mais te atraiu na hora de decidir comprar um apartamento? Você diria o quê? A localização, o tamanho, né? A distribuição da planta. Gente, eu confesso que eu tô super entusiasmada com o início desse quadro. E a gente vai agora conversar com a Angélica, da Padrão Imóveis, que foi quem bolou tudo isso, quem sugeriu essa ideia pra gente, que eu não tenho dúvida de que vai repercutir de uma forma incrível. Me fala um pouquinho de como foi que você pensou nesse quadro Fashion Imóveis. É isso mesmo, Luísa. A ideia nasceu de grandes parceiros, fazer uma junção de grifes, né? Teremos várias matérias, muitas novidades. E os clientes da Padrão Imóveis é que vão estar ganhando, porque serão todos eles presenteados. Me fala quais são os parceiros que estão participando desse projeto. grandes grifes, Margarve, Santa Lola, Perfumarie, Folic, Dona Casa. Gente, só a marca que a gente conhece, que a gente tá acostumado a falar no programa. Quem gosta de moda, quem gosta de beleza, tá sempre acompanhando, porque a gente tá sempre movimentando com essas marcas. E eu acho que o cliente da Padrão Imóveis vai adorar o que vai acontecer, envolvendo tudo isso. Tudo isso, Luísa. De fato, a Padrão Imóveis, ela está sempre, sempre buscando o melhor empreendimento, a melhor construtora. A gente tá sempre pensando no cliente. A satisfação dele é a nossa satisfação. Por isso essa ideia inovadora de presentear os clientes da Padrão Imóveis. Fala um pouquinho da relação da Padrão Imóveis com a Moura do B. Afinal de contas, você escolheu esse lançamento aqui pra lançar todo esse projeto. A relação da Padrão Imóveis, a Moura do B chegou em Natal, em 2007. E desde que ela chegou, a Padrão Imóveis tem estado, tem vendido todos os empreendimentos. Então é uma parceria muito forte. E o bom é que a gente tá aqui e vê a satisfação do cliente. Porque a Padrão Imóveis tem essa preocupação de fechar a parceria com grandes construtoras. Construtoras que deixam os clientes satisfeitos. Outras vão participar do projeto? Sim, vem muitas novidades. Gente, vocês vão ter que continuar acompanhando o programa. Várias matérias vão ser produzidas ao longo desse período. Que eu não tenho dúvida de que vai fazer muito sucesso, não é, Angélia? Aguarde, fecham imóveis. As the world keeps spinning round, let your feet on the ground, lift your heart up to the sky, and bring new light, see the truth with your breath.